Torneios, conferências, feiras, festas e muito mais. É hora de reportagem. Toque de saída. Ô rapaziada, acabou a brincadeira. Vamos lá ver o que nos vendeu hoje. Projeto Músicas e Musicais, que surgiu em 2003 na sequência de um espetáculo de Natal, de uma festa de Natal, em 2008, com o patrocínio da Fundação Carlos Klobenkian, começámos a criar a orquestra e, portanto, desde aí que se desenvolve nestas duas vertentes, teatro musical e orquestra. Com o passar do tempo, achámos por bem que os espetáculos que anualmente realizávamos, que um deles, o último, revertesse a favor de uma causa solidária. As verbas se destinariam ao Instituto de Apoio à Criança. E por isso aqui estamos hoje com a Gala do Pátio das Cantigas. Qual diria que é a importância desta componente artística na educação de uma criança? Olha, eu penso que é fundamental. Não sou só eu que digo, grandes estudos provam-no também. Nós aqui, quem conhece as crianças que estiveram em palco, podemos comprovar isso. É uma formação que é essencial à formação, penso eu, de qualquer ser humano. Desenvolve diversas competências de concentração, de espírito de grupo, de atenção, que podem ser e que são, por eles também, aproveitadas no âmbito de outras disciplinas no seu dia-a-dia. Como é que foi o processo de trabalhar com estes jovens? É sempre fácil. Portanto, no final de cada ano há um grupo que sai, há outro quinto e, portanto, acaba por haver ali uma dinâmica de grupo entre os mais velhos e os mais novos. E foi engraçado, este foi particularmente interessante porque, como o vocabulário utilizado neste filme, já de início do século XX, já não lhes diz nada, houve também a componente da palavra, digamos assim, que havia coisas que eles nem sequer, expressões utilizadas, que eles nem sequer sabiam o que é que queriam dizer. E, portanto, foi também uma aprendizagem interessante que eles fizeram. E correu muito bem. Correu, no final correu muito bem. É nesta luta por condições de mais bem-estar e de mais dignidade e de mais alegria que nós queremos que as nossas crianças vivam e cresçam. Do coração, obrigado a todos. Torneios, conferências, feiras, festas e muito mais. É hora de reportagem. Toque saída.